O VAR acertou ao não chamar o árbitro para revisar os dois lances que geraram expulsões no jogo entre Fortaleza e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E eu não estou falando aqui que o Rodrigo Nunes de Saia Santo, aliás, bem longe disso. Foi ele que passou essa vergonha em 2013 no jogo entre Mirasol e Operário, fingindo que foi agredido por um jogador, uma simulação bizonha. E ainda teve mais papelão em 2016, quando ele marcou no mesmo jogo dois pênaltis ridículos a favor do Atlético Mineiro contra o Esporte na Ilha do Retiro. E aí é claro que ele foi afastado. Tem muito mais polêmica envolvendo o Rodrigo Nunes de Saia. Mas vamos falar sobre o verdadeiro vilão do jogo entre Fortaleza e São Paulo. O nome da fera é Paulo César Zanovelli. É o mesmo sujeito que apitou Palmeiras e Cuiabá, e talvez você não se lembre, mas teve confusão nesse lance. Ele apitou infração, deu cartão amarelo para o jogador do Cuiabá, que cobrou rapidamente a falta e quase pegou o time inteiro do Palmeiras desprevenido. Como recompensa pela brilhante atuação em Palmeiras e Cuiabá, ele ganhou mais um jogo para apitar. Logo na rodada seguinte, marcou esse pênalti a favor do Atlético Paranaense. O VAR acabou chamando ele para ele entender, num lance que ele estava muito perto da ação, que a bola bate na mão do jogador do Atlético Paranaense, e não do Fluminense. É uma brincadeira, é rir para não chorar. Ficou uma rodada só na geladeira, que aliás não é nenhuma novidade para ele, que foi afastado pela Federação Mineira de Futebol, depois de marcar esse pênalti em cima do Ademir, contra o Atlético, aos 45 minutos do segundo tempo. É uma brincadeira, né? E aí o Hulk foi lá, bateu e fez o gol. No jogo entre Fortaleza e São Paulo, o árbitro Paulo César Zanovelli, eu vou repetir esse nome quantas vezes for preciso, expulsou o zagueiro Brits do Fortaleza, por conta de uma cotovelada, segundo ele. Engraçado que ele está perto do lance, e ele faz o sinal como se de fato o jogador do Fortaleza tivesse feito o famoso gatilho. Só que o VAR não pode chamar por ser lance de segundo o cartão amarelo. É o mesmo caso com o Rodrigo Nestor. Mais uma vez, Paulo César Zanovelli muito bem posicionado, e como ele não viu que o Nestor bateu no braço do Tite. Sinceramente, eu desisto de acreditar que a arbitragem do futebol brasileiro vai melhorar. Esse sujeito tem que ser banido do futebol, mas a gente sabe o que vai acontecer, né? É no máximo tomar uma geladeira de uma ou duas rodadas, e daqui a pouco ele está de volta apitando jogos normalmente. Eu fiquei sabendo que se você não deixar o like nesse vídeo, ele vai apitar um jogo do seu time. Então já garante, se inscreve, e claro, ativa o sininho das notificações.